Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo vou estar comentando novidades da atualização que acabou de ser liberada, tá? E eu já estou mostrando na tela para vocês novas skins de tartarugas ninjas O Destruidor já tinha sido vazado, a skin do meio dele, eu já tinha mostrado aqui no canal Mas vão ter duas skins do Destruidor, tá? Na verdade a que tinha sido vazada é do Super Destruidor e a skin da esquerda é do Destruidor normal, né? Vou dizer assim E na verdade não são dois estilos, são duas skins diferentes, tá rapaziada? Então você compra separadamente na loja, pelo jeito que os leakers estão falando E também vai ter a skin do Mestre Splinter Muita gente inclusive estava comentando que a skin dele deveria ser lançada, é um personagem muito icônico Então tá aí, né? O Mestre Splinter também vai estar chegando para a gente poder comprar Muitas pessoas estão comentando se vão ser skins de mini passe de batalha do evento, né? Porque o evento começa na sexta-feira Ou se vão ser skins da loja E eu não sei, tá rapaziada? Realmente eu não sei Até o momento nada foi vazado a respeito de um mini passe de batalha Então a princípio vão ser skins de loja Mas se tiver alguma novidade, né? Sobre isso e tal Claro que eu vou estar comentando com vocês Porque não teve outros itens assim vazados de tartarugas ninjas, tá ligado? Por exemplo, mochila avulsa, picareta avulsa E a gente sabe que esses mini passe de batalha, além de uma skin, né? Como recompensa, no mínimo, sempre tem esses outros itens, tá ligado? Então como eles não foram vazados ainda Talvez não tenha mini passe de batalha nesse evento O que é um pouco estranho levando em conta que os últimos eventos mais importantes Que a Epic Games vem fazendo de parceria Sempre tem um mini passe E esse evento de tartarugas ninjas promete ser um evento grande, tá ligado? Porque além dessas skins, também foi vazado o driftboard, certo? Numa versão de tartarugas ninjas A gente sabe que o driftboard é um veículo que não aparece com muita frequência Na verdade, ficou muito, muito tempo sem voltar Ele apareceu só na temporada UD, né? Quando teve aquele mês especial no ano passado Mas além disso, praticamente não apareceu E uma coisa que eu achei estranha É que até o momento também não foi vazado nenhum item mítico Por isso que eu falei pra vocês Ainda há chance de ter sim um mini passe Já que nenhum item mítico foi vazado E com certeza vai ter algum item chegando Envolvendo tartarugas ninjas Tirando esse driftboard, tá ligado? Eu tô falando um item de causa dano mesmo Então talvez tenha sim mais vazamentos importantes Que eu posso estar trazendo aqui pra vocês Ou o Epic Games tá deixando não ser vazado Pra tudo aparecer de surpresa na sexta-feira, certo? Então de acordo com vazamentos Ainda não temos conformação desse mini passe Mas, né, como ainda não teve outras coisas aí aparecendo Há sim chance de ter um mini passe E quem sabe uma das skins que eu mostrei antes ali pra vocês Do Destruidor, do Splinter Seja a recompensa gratuita dele, né? Mas enfim, agora falando sobre outras skins vazadas Vocês estão vendo aí o pacotão Que vai ter estandarte Como, digamos, personalização das skins Olha só, eles têm uma espécie de colete E a gente vai poder mudar o estandarte E muda ali o design Não muda muita coisa, né? Convenhamos, não é como se fosse uma mudança de cor ali Do personagem em si É só o símbolo mesmo Mas ficou legal A gente sabe que já teve outras skins antes de estandarte A galera gostou E não tem só a versão masculina Tem também versões femininas, tá? São uns 10 skins no total 5 aí de cada gênero Pra você poder comprar Eu não sei qual vai ser o preço das skins As das plataformas ninjas Como foi vazado a realidade épica Cada uma vai ser 1.500 Mas essas aqui, acredito Que vão ser incomuns, né? Acho que 800 ebugs cada um no máximo aí A gente vai poder estar adquirindo já na conta Também tem esse novo pacote Olha só que legal Uma skin feminina O pacote Ascensão A gente pode ver, né? Que tem aquele livro de desafios Que você consegue upar níveis na conta Tem picareta Tem mochila Envelopamento Tem um outro estilo também da personagem Numa variante preta Muito bonita E também, claro A versão dela De Lego Então se você curtir Já vai preparando Os seus V-Bugs Aí também E outra coisa Pro pessoal, né? Já que eu toquei no assunto de Lego Vocês estão vendo agora Todas as novas skins de Lego Que vão estar chegando A gente sabe que Epic Games Toda nova atualização grande Tá adicionando mais skins de Lego Né? Skins com detalhes a mais Vou dizer assim Então tá aí, né? As skins da V Chegando nesse outro modo também Já puxando aqui Sobre o modo Lego Pode ser que hoje Cheia pescaria, tá? Não é confirmado Mas a Epic Games Meio que deu um teaser Aí dessa nova mecânica chegando Se não chegar hoje Vai chegar mais pra frente Porque meio que já foi vazado Porém foi confirmado já Algumas melhorias E ajustes Que a Epic Games Vai trazer hoje Pro modo Lego, tá? Olha só Em questão de jogabilidade Você pode voar mais rápido Em mundos de sandbox É mais fácil Deixar as construções próximas Uma das outras Passei e prosei Você pode falar com habitantes Estando num objeto em movimento Incluindo uma fundação dinâmica Os itens retornam para o inventário Após você trocar de receita Em uma bancada de criação Troncos de árvore Serão mantidos De uma sessão de jogo Para outra Agora Praças de vila Só podem ser colocadas Em objetos fixados Ao chão Para impedir que quebrem Você pode aprimorar Uma bancada de criação Normalmente Enquanto ela estiver sendo usada Por outra pessoa Chega de desperdiçar Nas seus recursos Corrigido um problema Que fazia as sementes Desaparecerem A usar as opções Depositar Ou depositar pilha Para colocá-las no solo Corrigido o problema No qual as receitas Não eram desbloqueadas Ao obter recursos De baús O problema também Que ocasionalmente Fazia o sistema De limitação De construções Informar que uma área Era densa demais Para receber construções Mesmo que não fosse O problema No qual a condição De frio Permanecia Se você sofresse Uma eliminação Sob o efeito dela E também corrigido O problema Que fazia os lobos Fugirem de você Sem nenhum motivo Além disso Reduzida a probabilidade De um mesmo habitante Surgir duas vezes E além de a grama De lá ser mais verde As tempestades Também são mais Barulhentas Agora tempestades Na pradaria Não assustam mais Habitantes Em outros biomas Estabilidade E desempenho Melhoria na taxa De quadros Na presença de sombras E melhoria na estabilidade Para diminuir A possibilidade De travamentos Mudanças na física Corrigido o problema No qual Fundações dinâmicas Desapareciam Percorrer grandes distâncias Em altas velocidades O problema Que fazia itens De miscelâneas Desaparecerem Se construções Quebrassem Em uma fundação Dinâmica próxima E também O problema No qual Os destroços Desconstruções Podiam ser empurrados Por jogadores E para finalizar Mudança então Na interface Adicionada Uma opção De pegar tudo Aos baús Ficou muito mais fácil Pegar todos os itens Armazenados Tudo isso que eu acabei de falar Já chegou Para o modo Lego Somente o Pescaria Mesmo Não foi confirmado Que vai chegar hoje Mas enfim Muitas mudanças Para esse modo A galera Comenta que a P.E.A.N.S. Poderia fazer Uma atualização maior Mas hoje muita coisa chegou Além de correções de problemas Muitas melhorias Interessantes Vamos ver se o pessoal Vai gostar ou não Mas realmente Eu acho que o modo Lego Desde quando foi lançado Que muita gente está gostando Ainda de jogar Poderia ter uma atualização Ainda maior Mas tenho certeza Que a P.E.A.N.S. Vai trazer Afinal é um modo Que muita gente Continua jogando Aí até hoje E para finalizar Só falando de um novo gesto Que foi vazado Que aparentemente É da série da Vandinha O som dela É Blood Married Lady Gaga Certo? Pode estar chegando Aí como série ícones No jogo Afinal a gente pode ver A comparação ali Do gesto E também da Vandinha Em si Realmente é muito parecido Tudo indica então Que essa dancinha Com a música ali Tudo mais Vai estar chegando no jogo Então se você curtiu Já vai preparando Os e-bucks Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E fique ligado então Além dessas novidades Claro Sexta-feira Vai estar chegando O grande evento De Tartarugas Ninjas E vão ver Que a Epic Games Está preparando Aí pra gente Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tartarugas Ninjas